Faz assim com as mãos pro céu, assim Faz assim Estou aqui Preciso te falar Que Deus pode mudar Mudar a sua história Estou aqui Preciso te dizer Que Deus pode fazer E vai te dar vitória Vai sim Se Deus te prometeu dar vitória Ele vai te dar Pare de chorar Pare de chorar Jesus está contigo Ele não vai te deixar Pare de chorar Pare de chorar Deus não muda Deus não falha Se Ele prometeu Pode ter certeza Ele vai fazer Deus não muda Deus não falha Levante a cabeça Levante a cabeça e tenha certeza Você vai vencer Eu quero perguntar Eu quero perguntar Pare de chorar Pare de chorar Pare de chorar Jesus está contigo Ele não vai te deixar Pare de chorar Pare de chorar Por quê? Deus não muda Deus não falha Deus não falha Se Ele prometeu Pode ter certeza Ele vai fazer Deus não muda Deus não falha Deus não muda Deus não falha Deus não falha Deus não falha Levante a cabeça Levante a cabeça e tenha certeza Você vai vencer Aleluia! 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 Legenda Adriana Zanotto